Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo a partir de agora, nesta linda manhã. Você participa aqui junto comigo. Olha, hoje, olha já com um pé aí, quase no final de semana. Hoje é dia 9, né? Dia 9 de outubro de 2019. Bom, a partir de agora você vai participar pelo nosso WhatsApp. O número está aqui na sua tela, é o 997-82-4426. Esse é o WhatsApp do povo. Você que está nos assistindo, pode enviar vídeos, imagens, problemas aí no seu bairro, na sua rua. Entre em contato aqui com o Nilson Araújo. Olha, hoje na edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, você vai acompanhar onde dois criminosos renderam aí um casal e mais um bebê de 10 meses. Assaltaram eles e ainda um foi preso e o outro fugiu. Já, já você vai acompanhar essa história aqui junto comigo. Bom, intervalinho rapidinho, eu volto já, já então. É rápido, é VaptVup. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Vamos lá então, de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias. A gente começa falando desse caso que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste. Dois criminosos. Olha, um casal, veja só o que aconteceu. Um casal, um homem aí de 38 anos. Foi um homem de 38 anos. Ele foi rendido, né? Após tentar assaltar um casal com um bebê de 10 meses. Eles estavam hospedados num hotel aqui de Santa Bárbara do Oeste. O suspeito foi desarmado por uma das vítimas. E foi imobilizado até a chegada dos policiais. A família passa bem, graças a Deus. O casal é uma mulher de 36 anos, né? E o esposo dela, que são de São Paulo, estavam hospedados neste hotel no centro aqui de Santa Bárbara. Eles deixavam o local para levar o bebê até o pronto-socorro Edson Mano, porque o bebê estava com febre. E aí, ao tentar estacionar ali o carro deles, né? Eles foram abordados por esses dois indivíduos, né? Olha aí, uma barbaridade, né? Agora, é o outro. Põe o rodapé lá, por favor, Reginaldo. É, o Reginaldo é uma figura, né? Ó, agora é o seguinte. A polícia, ela busca pistas desses dois, porque um foi preso, né? A polícia conseguiu pegar. A dupla obrigou a família, né? Que a família voltasse ao veículo e começasse a dirigir. Veja aí. É, mediante ameaça. Quer dizer, dirige até o banco e faça o saque. E aí, por causa do horário, não deu muito certo. Aí, então, eles voltaram para o hotel, onde havia lá, segundo o casal, 300 reais, né? E aí, a mulher ficou dentro do carro e o homem foi até o quarto de hotel, junto com um dos criminosos. Foi aí que o homem, a vítima, ele tentou desarmar, reagiu, tentou desarmar aí o criminoso e conseguiu. Conseguiu com dois socos, né? E foi preso. Um, né? Uma outra pessoa que estava no quarto de hotel conseguiu ajudar também esse rapaz aí, a vítima. E olha, uma coisa que eu falo, hein? Aí deu certo, mas é muito perigoso, porque como esse suspeito aí foi desarmado, mas vai saber o outro se ele não estava armado também. E a esposa tinha ficado dentro do carro, com o bebê, com a criança, né? Olha aí, um bandido conseguiu fugir, o outro foi preso, foi apreendido também um revólver calibre 38 com cinco cartuchos e a numeração suprimida, ou seja, raspada, acabou sendo apreendido. Tá aí, né? A pessoa não pode nem levar a criança ao médico mais. É uma barbaridade uma situação como essa aqui no nosso país. Quer dizer, o casal sai de casa, sai de onde quer que ele esteja, do hotel, não sei de onde, mas para levar o filho, a criança, o bebê a um atendimento médico, e aí é abordado ao chegar ali próximo à unidade de saúde, né? Por esses dois criminosos. Dois criminosos. É o fim da picada, né? É o fim da picada. Bom, você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, o canal da TV SB Notícias. Isso, clique aí no gostei e ative o sininho para a gente avisar sempre você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal, ok? Isso mesmo, vai interagindo aqui junto com a gente na nossa live, ao vivo, para todo o Brasil. Olha, o Teatro Lá de Piracicaba, Erotides de Campos, receberá na sexta-feira agora, dia 11, às 8 da noite, o show, o espetáculo Quatro Ases e uma Dama. É isso aí, deve dizer que quem? É claro, é um tributo à cantora pesquisadora e folclorista Inesita Barroso. O espetáculo terá participação do cantor Lenine Santos e também do grupo Papo de Anjos. Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados na biliteria do teatro. Serão apresentadas 17 músicas de quatro compositores ligados ao canto e à carreira de Inesita. Ai, saudade da Inesita, hein? Saudade daqueles programas que ela tinha lá, o Viola Minha Viola, na TV Cultura. Saudade mesmo que deixa, né? Uma grande perda aí pro nosso país. Olha, ontem à tarde começou a chover, hein? A chuva não para. É! Olha aí, você que tá aí com o seu guarda-chuva, é, olha aí, pode aproveitar, porque ontem à tarde caiu uma árvore lá na Avenida Tenente João Benedito Caetano. Ela é a região do bairro Planalto do Sol. O trânsito ficou prejudicado, mas logo a Prefeitura foi lá fazer a remoção. Veja aí, ó. Os pedestres também caiu praticamente ali na calçada, né? Olha aí, teve um pouquinho de transtorno, mas a... a... o departamento competente da Prefeitura já foi lá e já fez a remoção desta árvore, que já estava em situação precária, né? E nenhum veículo foi atingido e também ninguém foi, né? Ficou ferido nesta situação. Legal! Bom, lá em Piracicaba, veja só, um funcionário de 30 anos morreu dentro da empresa Dedine. Foi na manhã de ontem. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, ele foi atingido por uma peça quando trabalhava na Metalúrgica. A empresa informou que lamenta o ocorrido e a pura causa do acidente. Ainda segundo a nota da empresa Dedine, o empregado recebeu os primeiros atendimentos, ainda lá no local, pela equipe do SAMU, mas não resistiu e veio a falecer. As causas do acidente estão sendo agora investigadas. a Dedine mais uma vez lamenta profundamente o ocorrido. Mortes como essas, aí não é a primeira vez que a gente noticia, né? Olha aí, muitas vítimas que já morreram por causa de acidente de trabalho. E aí mais uma, mais uma envolvendo esse funcionário de 30 anos, acidente de trabalho que ocorreu ontem, pela manhã, lá em Piracicaba, na empresa, na metalúrgica Dedine. Bom, obrigado pelo carinho, valeu a você que participa aqui junto com a gente. Tem uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua? É, envia aqui pra gente, pra nossa central de jornalismo. Hoje tá tranquilo, né? O pessoal tá meio que, né? Tá em casa, na boa, né? Curtindo aí a chuvinha, mas a gente tá aqui trabalhando, trabalhando e muito, graças a Deus. Talita Paiva, obrigado pelo carinho, Talita. A Cátia Ferrari, oi Cátia, a defensora dos animais. A Cátia esteve ontem aqui no programa Empresários, né? Em destaque com Anderson Junck. Lembrei, lembrei o povo de soltar... Ah, tá, tudo bem. Ah, sim. Ah, dia 12, né? Dia 12, feriado, agora é proibido em Santa Bárbara do Oeste soltar rojões, né? É lei, lei municipal, lei do poder legislativo, e agora tá proibido soltar rojões. Tá vendo só, Reginaldo, você ia comemorar aí o seu casamento com a soltura de fogos, de artifício, agora não pode mais, viu? O Luciano Franco, alô, Luciano! o Diego e a Vanessa Araújo, grande Nilson! Valeu, minha gente, valeu, meu povo, vocês são demais! Eu falo sempre aqui no Jornal da TV e SB Notícias que vocês são os meus olhos, os nossos olhos, os olhos daqui da nossa equipe de jornalismo. Se tem um problema aí na sua rua, no seu bairro, mande aqui pro nosso WhatsApp. Por hoje é só, pra você, uma ótima quarta-feira, dia de pizzada, hein, meu povo? Amanhã a gente tá de volta. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Música